Cine e Cultura está aqui no Teatro Renaissance e hoje é dia de caros ouvintes recebo o elenco do espetáculo, as meninas estão faltando ainda, maquiagem, preparação, então faz parte a coisa de mulher, né? Ela sempre demora um pouquinho mais. Sempre demora? É, é fato isso. É, mas também capricho, né? Fica bem mais legal de olhar do que nós aqui. Olha, eu ia falar um negócio, a peruca mais bonita é a sua, sabia? O grulho ficou um charme, né? É o boy magia de peruca, agora você sabia que o papo dele é boy magia, sabia dessa, Léo, é conhecido, o Alex Moreno confirmou isso comigo, o grulho. Começou a reposta. Agora, essa peruca aqui, eu saio lá na frente no final, eu não sou nem parabenizado, porque as pessoas não sabem que sou eu. Tem que falar, sou eu, eu que faço. Eu falei, o Eduardo, faltou a sua. Não, na verdade é uma maquiagem, eu tenho a peruca. Tem, Otávio que inventou. É uma peruca. É uma peruca? Pra parecer que eu sou careca. É uma mentira. Eduardo, é uma ilusão. Caros ouvintes, estreou em 2014, você e o grulho estavam no elenco, e agora retornando em 2019, com mais amigos nesse elenco, como que tá sendo esse retorno? Vamos começar falando desse retorno, depois falar desses personagens, como que tá sendo conviver com essas pessoas? Léo, tanta gente boa aqui, tanta gente gostosa e querida. A gente, a gente se deu em 2014 com uma expectativa sem um passado, né? A gente tinha só uma expectativa de que fosse bem aceita, etc. Hoje a gente tem uma responsabilidade, que é manter aquilo que a gente construiu esse tempo todo. Porque a peça deu muito certo em 2014, 15, 16. Sempre teve muito público, e, bom, pelo menos na primeira semana não tá sendo diferente. A gente lotou praticamente os três dias, e, assim, o elenco, ele foi mudando um pouco ao longo dos tempos, e hoje eu diria que a gente tem um elenco de um perfil um pouquinho diferente. O nível deu uma subida no nível, deu. Melhorou agora com a chegada da Natália, perdoe em falar, melhorou muito com a chegada da Natália. Vale a pena esperar um pouquinho. Nossa Senhora, é um charme. Eu tenho vergonha, você viu, né? Mas, assim, a gente criou uma liga aqui de papum em cena, que é muito legal. A gente tá tendo uma ligação muito legal, e deu tudo certo. A gente tá cada vez mais animado. Por 70 mil espectadores, Grulli, que delícia, que projeto de sucesso. Eu sempre digo que a gente foi surpreendido no dia da estreia lá no MASP, em 2014, porque a gente realmente, como o Edu falou, a gente não imaginava. Depois que a gente saiu, a gente viu o tamanho da coisa que a gente tava fazendo. E lá, essa peça já era importante. Agora, cinco anos depois, ela se torna mais importante ainda, por conta do cenário que a gente tem, né? No país, e do que essa peça fala, do que essa peça trata, né? Trata, exatamente. Então, assim, é uma peça bastante engajada, bastante, assim, que vem pra falar o que tem que falar mesmo. E é o momento certo, assim. A gente já teve, inclusive, a gente teve aplausos políticos aqui nessa nova patéria. Ai, que maravilha, gente. Que é uma coisa super legal, assim. Que lá em 2014 não tínhamos, porque, né, não era um momento tão grave. Não tava tão concurbado, né? Teve. Natália, você ganhou um prêmio com esse espetáculo, né? Ganhei. Tch, tch, tch. Como? Que delícia. Foi eu e a Amanda, na época. Que delícia. Como que é retornar? Esse irmão sou eu. Tô, na casa de papel. Ai, que maravilha. Fala um pouco do seu personagem, e sobre o trabalho, como que tá sendo com esse elenco. Reencontro de amigos. É, na verdade, esses aqui, a gente... Esses aqui, a gente nem fala nada, né? A gente não é muito amigo, né? É isso que ela fala, né? É isso, o Dauta foi daí. A gente sempre tá trabalhando juntos, mais com o Grulli, do que com o Edu, mas não foi o primeiro, e a gente sempre tá juntos. Acho que com todo mundo eu tinha trabalhado aqui, menos com a Carol, a gente trabalha juntas. Só com a Carol eu não tinha trabalhado. Ai, que delícia. A gente fez uma peça em 2012, o Pavão fez, acho que foi novela. Em 2012. É, a verdade, fizeram o Vamos, que ele entrou no lugar do... E aqui nesse espetáculo vocês fazem um casal, Dalton? Vamos, é. Isso. É muito bem, é. Desse casal. E o que a gente fazia também no Vamos, né? Em 2010. E eu queria só aproveitar pra falar que eu ia entrar nessa primeira montagem em 2014. Ah, ia? É, quando eu li o texto, eu falei assim, cara, essa peça, eu não vou ficar falando assim, não tô puxando o saco do diretor, não preciso disso. Mas é uma peça muito bem escrita. Ela tem uma carpentaria de Jadal, e realmente essa peça, ele conseguiu colocar de um jeito que todos os personagens têm o seu espaço, ninguém tá à toa, ninguém é supérfluo, tudo tem um propósito, o andamento da peça, o ritmo da peça, lendo no papel já era uma peça que já impactava. E infelizmente eu não pude fazer por problemas pessoais. E agora surgiu a oportunidade, eu falei, nem quando o Otávio me falou que ia ter essa remontagem, nem titubei, falei, claro, vou fazer. Inclusive ele disse que o personagem foi escrito pra você, né? Pois é. Nossa, que coisa linda, olha. O Otávio é pra casar, gente. Não é pra namorar, o Otávio é pra casar. Fala um pouco do seu personagem pra nós, tá? Então, o Vicente, que é o personagem que eu faço, ele é o produtor e diretor dessa rádio novela, que tá num momento muito estressante pra ele, porque ele tem uma coisa pra revelar pra eles, que só vai ser revelada no final, e ao mesmo tempo ele entrou com o pedido de disquite pra se casar, tentar se casar com a Conceição Neves, os personagens da Natália. E isso, eu não vou contar o que vai acontecer, porque as pessoas têm que vir aqui assistir. Mas ele tá nesse momento, assim, bem, é o último capítulo, e muita coisa acontecendo, muito estresse, ele tá num momento de pico de tensão, vamos dizer assim. E registra, né, Léo, essa transição da rádio novela pra telenovela, né? Uma das coisas mais bonitas da peça, até pra mim, assim, até tá na frente até do contexto político, é a questão da passagem do tempo. Exatamente. Porque isso é uma coisa que todos nós estamos submetidos, né? Em qualquer área, em qualquer profissão, quer dizer, o empresário, ele vai ser substituído pelo novo empresário que chega a 15 anos mais novo que ele, o médico vai ser substituído pelo novo médico que chega a 15 anos mais novo que ele, e nós também, né? A nossa profissão é uma profissão que também é muito sensível à questão da passagem do tempo. E eu acho que a peça fala muito disso, quer dizer, ela retrata a época de ouro da rádio, uma época, talvez, de um Brasil mais romântico, onde as famílias se juntavam em torno do rádio pra ouvir aquelas radionovelas. E a passagem do tempo tá rolando, quer dizer, tá chegando a telenovela, tá chegando agora a questão da imagem, né? E, quer dizer, hoje em dia, as novas mídias digitais também estão chegando. É isso que eu ia até comentar, que ela participa hoje, essa questão, você fala, a televisão não é a mídia única, né, Fernando? Deixando defasada até a telenovela. Exatamente, até a telenovela. É, com relação à peça, trata dessa passagem de tempo, né? Mas é uma coisa que a gente vive hoje, né? Hoje a televisão talvez esteja perdendo espaço também pra essas novas mídias na internet, enfim. A nova geração consome um produto diferenciado. É diferente da atriz, já não consome televisão como a gente consumia, né? E isso também mexe com os atores, atrizes, com todo o trabalho, não é, Carol? De alguma forma? É, totalmente. E acho que tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar, que esses movimentos, eles se repetem com elementos diferentes. Uma hora é a rádio pra novela, outra hora é a TV pra internet. Cinema, cinema. Exato. Só que esse movimento dos atores que chegam, dos atores que saem, dos atores que mudam, mesmo a qualidade do seu trabalho, não a qualidade no sentido do valor, mas, sei lá, que vão fazer outras coisas dentro do seu espectro, né? De atuação, enfim. Todos esses movimentos acabam tendo um ponto de intersecção que é o que é velho e o que é novo, né? Que, na verdade, as coisas se conversam o tempo inteiro, e por isso que é cíclico, porque o velho não vive sem o novo e vice-versa. Então, esse momento em que as coisas convergem, em que o velho encontra o novo, eu acho que é um momento poético, rico e também tenso e difícil, porque nos cabe essa pergunta, né? E agora, qual é o meu espaço? Aonde eu vou entrar nisso tudo? Exato. Como é que eu contribuo nesse momento da minha vida? Como é que... Que ponto artístico eu me encontro e como eu dialogo com as pessoas que estão à minha volta, com quem está chegando e com quem é mais velho que eu? Então, é um movimento da vida, na verdade, né? E eu acho que o sucesso do espetáculo, né, Agnes, a gente pode falar, 70 mil pessoas assistiram em todo esse tempo, de caros ouvintes, é o público dando essa resposta ao trabalho de vocês, dando essa resposta a esse texto tão bem escrito, tão bem trabalhado, né? É, o texto ele já, quer dizer, de cara, você já pega um bom texto que fala a linguagem para todo mundo, quer dizer, ele não tem, apesar de falar da rádio, que é para um público específico, o tema em si, ele já trabalha com o que está acontecendo agora, crise, é cíclica, né? É verdade. Acontece sempre, então isso vai acontecer, isso acontece aqui. Então, por isso que você atinge A, B, C e das idades, das mais variadas, por causa do texto, isso em primeiro lugar. E acho também que a direção, os atores que estão, né, nós aqui... São mais ou menos, não? É, eu acho que a gente... Olha, o que eu acho mais interessante é que, assim, mais do que um grupo, né, talentoso, e de excelentes atores, eu acho que mais que isso, é a intersecção dessas pessoas. Ela fala intersecção e eu acho que é isso mesmo. É o encontro dessas pessoas e o que elas têm a dizer, né? Como elas jogam, como elas brincam, como elas sentem cada momento e eu acho que o espetáculo deixa claro nisso. É a possibilidade que a gente tem de fazer, não só papéis diferentes, mas também do encontro dessas pessoas. E com muito humor, né, gente, né, Natália? Com muito humor, né? É, ele vai, o público vai rindo, 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 até um determinado momento que acaba tomando um pequeno soco. Você emociona e vai para outro lugar. Uma das coisas dessa festa é que ela joga o espectador para isso, né? Para os dois, né? Você ri, 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 de repente você se vê absolutamente emocionado e o texto vai te jogando para isso, entendeu? Eu acho que talvez seja um dos maiores méritos do texto, porque é um movimento o tempo inteiro. Nessa festa, toda hora, emocionalmente, os personagens estão te levando para algum lugar. Esses dias eu ouvi, nossa, é incrível o espetáculo. É o espetáculo mais caótico e mais organizado que eu já fiz na vida. É verdade. A gente faz um caos ensaiado, né? Que delícia, que delícia. Gente, quero agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês. Merda, muita merda para essa nova temporada que está chegando por aí, ok? E agora, quem vai fazer o convite para quem está em casa? Quem vai ser o escolhido? O da peruca mais bonita. Nossa, a peruca. Oh, aquele olhar. Na era do rádio. Caros ouvintes, não percam, de sexta a domingo, no Teatro Renaissance, aqui nos Jardins, a maravilhosa peça Caros Ouvintes, de Otávio Martins. Muito obrigado. O Jornal Nacional! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.